Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido simplesmente como Meikilo, Larissa Manoela do Mundo do Trap e também Lorde Farquaad e várias outras nomenclaturas que você pode dizer aí o que você quiser, entendeu? E hoje eu estou aqui para trazer mais aquele vídeo pra vocês, antenando vocês sobre as notícias do Mundo do Rap do Trap e do Rip Robson, tá ligado? Então, hoje a gente vai falar sobre 6ix9ine, Anuel, Lil Nas X, Kanye West, Smokey Purp, Novos Alvos e Designer e Jake Paul e Logan Paul e todo mundo, tá ligado? Então, vamos começar com esse vídeo, mas antes você já está ligado, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, se você quiser me acompanhar, me seguir e saber de tudo que eu estou fazendo é só você me seguir nelas Primeiro link na descrição aí, meu canal de vlog aqui nos Estados Unidos e o segundo link, a minha loja, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar ligado em tudo que eu trago pra vocês, isso é muito importante, não deixa de fazer isso, então vamos começar com o vídeo que a gente tem coisas muito importantes pra trazer pra vocês agora, tá ligado? A moral mesmo se está tirando, eu mano... Enfim, eu vim falar pra vocês agora notícias relacionadas ao nome de Lil Nas X, sim, Lil Nas X que realmente tem conquistado o mundão aqui com as suas músicas e é realmente um dos caras que eu mais tenho gostado de escutar, estourou pra gente aí o hit que leva o nome de Old Town Road, tá ligado? Se você nunca escutou a música Old Town Road, você não está vivendo aqui neste momento aqui, nesse mundo, nessa visão todinha aqui porque realmente o cara, mano, é foda, tem 20 anos e provavelmente até essa altura do campeonato já saiba a biografia dele aqui no canal pra vocês se você não viu, pode ver, acabou de sair, enfim... O que eu trago pra vocês é o seguinte, muita gente tá esperando o Lil Nas X soltar mais hit pra gente aí, mais coisas do tipo e o que eu trago pra vocês é o seguinte, Lil Nas X revelou pra gente que vai soltar aí o seu EP mas aí você me fala, Colésia, mas não era um álbum de estreia? Pois é, era pra ser um álbum de estreia, mas ele revelou pra gente que vai soltar um EP antes do seu álbum de estreia que realmente, vamos dizer assim, que talvez seja o mais importante ele vai construir tipo uma basezinha pra depois ele, pum, já estourar com o seu álbum de estreia de fato eu não queria que ele demorasse a lançar o álbum não, porque tipo assim, eu tô com medo dele não conseguir estourar hit mais, tá ligado? e daí ele fica aqueles artistas de um hit só, como por exemplo foi vários outros aí, a gente tem exemplo Lil Zen, eu só lembro do Lil Zen porque eu tenho saudado do Lil Zen quando era as coisas dele, tá ligado? mas enfim, eu acho que tipo assim, ele vai soltar esse EP aí, provavelmente vai jogar essa música hoje, Sun Road dentro do EP e depois vai jogar dentro do álbum, não sei se pode fazer isso, mas ele deve fazer isso e assim, ele tem que saber aproveitar bastante do hype dele, porque ele tem que soltar mais coisa mas o cara é um moleque que vai demorar pra caramba a baixar o hype dele de fato não vou mentir pra vocês, e vamos ver aí, ele falou pra gente já que vai soltar um EP antes do álbum então vamos ver aí, se você não soltar um bagulho bom, o Zen, ruim doida não sei porque agora eu tô nos Estados Unidos, tá ligado? Ele não vai brotar aí bolado e agora eu vou falar pra vocês um fato bem, vamos dizer que interessante, tá ligado? que aconteceu com o Kanye West, que realmente foi bem diferente, tá ligado? bem estranho assim, diferentasse mesmo o que aconteceu? A gente teve um evento aqui, né? um que leva o nome de... é um evento fashion, tá ligado? quer dizer, evento de roupa extremamente diferenciada chama Meet Gala, tá ligado? ou Match Gala, que você como quiser chamar, se você quiser chamar no Brasileirão daquele naipe, tá ligado? e daí esse evento, tipo assim, todo mundo é diferente, tá ligado? tipo, todo mundo vai diferentonos do bagulho e chega maladão, tá ligado? por exemplo, a Kylie Jenner e a Kendall lá, aquelas novinhas bonitinhas lá foram de laranja e rosa, tá ligado? tipo, a cara de bi brotou lá daqui na iphone de... mano, eu vou fazer um vídeo só pra falar das roupas desse negócio nem atirando, eu vou falar um vídeo só pra falar dos negócios e assim, como vocês conhecem o Kanye West o Kanye West é bem bipolar, né mano? tipo, ele não é um cara normal no bagulho ele é literalmente muito, mas muito, mas muito bipolar na parada o cara brotou, mano, com a jaquetinha aqui de um lugar que chama Dick's, tá ligado? custa em torno de 47 dólares custa em torno de 47 dólares e tipo, muito mais barato você quer um meio-dia de trabalho aqui dos Estados Unidos, tá ligado? pra você meio que comprar essa jaquetinha e ele foi no evento fashion com essa jaqueta, tá ligado? claro que ele foi no seu poderzinho do Easy ali e coisas do tipo, inclusive, quer ver a foto aqui? ó, vou mostrar pra vocês como é que tá ele realmente foi no estilinho bem legalzinho assim, bem da hora e mano, ó, ele foi simplão, já foi ali a sua mulher aqui em Kardashian já foi chamando aquela atenção ali, pá, vestidão, as curvas e pá já o Kanye West foi de botones ali da Easy e foi com essa jaqueta essa jaqueta, como eu disse pra vocês, ela vale 47 dólares mano, depois que ele apareceu nesse evento com essa jaqueta esgotou tudo, filho porque o Dick simplesmente bugou o site, tá ligado? todo mundo comprou a jaqueta, cara todo mundo comprou a jaqueta e simplesmente vazou fora, tá ligado? o cara realmente hypou demais ali essa jaqueta, essa cena, essa jaqueta aí de fato e mano, o bagulho custava 47 dólares beleza, vai vender uma jaqueta dessa agora, filho o pessoal não duvido nada que vai aumentar o preço talvez não aumente, mas tipo assim quem realmente é errado no bagulho, tá ligado? quando esgotar tudo, vai vender esse bagulho por 200 dólares então, é o poder aí do influenciador na internet, né cara? de fato, não dá pra negar e pô, cara, bem legal, gostei, viu? achei da hora, velho, achei da hora, assim o estilão do Kanye West, ele normal, assim aí ele tá assim, depois ele tá ligado? mó risadinha falsa do cara e agora nós vamos falar de uma polêmica muito grande aí relacionada ao nome de Anuel, tá ligado? que é um trapper latino aí, juntamente com o 6ix9ine de novo e sim, é, voltamos à tona aqui no dia de ontem eu trouxe um vídeo pra vocês aí que eu falava, simplesmente, do Anuel e do 6ix9ine e o Anuel meio que fez uma sacanagem com o 6ix9ine, tá ligado? que ele trocou o 6ix9ine pelo Lil Pump dentro de uma música nova, tá ligado? já tinha soltado trailer e coisa do tipo que a música ia sair só com o Anuel e o 6ix9ine daí ele falou assim ah, o 6ix9ine tá preso, eu vou trocar aqui e vou pôr simplesmente vou pôr ali a ideia de que ah, mano, eu vou trocar o 6ix9ine o 6ix9ine tá preso, eu vou pôr o Lil Pump e ele fez isso e tipo girou uma polêmica azada na internet, tá ligado? realmente, girou muita treta muita gente ficou meio pá assim, na parada porque tipo, foi uma jogada meio que de marketing não tão planejada, né mano? foi meio sacanagem, o pessoal não curtiu muito essa ideia não e daí aconteceu uns bagulho bem foda, tá ligado? e assim, o que parece agora e que foi mostrado pra gente é que aparentemente o Anuel não quer muito que meio que trombar com o 6ix9ine não, cara realmente parece que não quer trombar com o 6ix9ine nem a pau dentro de um programa de TV ele foi questionado aí sobre essa mudança de coisa assim relacionada à música com o 6ix9ine e assim, ah, e aí? o que você acha do 6ix9ine? e tipo, do nada ele no programa ele falou, mano, não quero falar sobre isso não quero falar sobre o 6ix9ine e tipo, não é isso, mano, tá ligado? não quero trocar uma ideia com ele não porque, sei lá tipo, não é a visão, tá ligado? foi que deu a entender eu vou deixar passar o vídeo pra vocês aí realmente uma cena bem complicada porque, pô, velho o 6ix9ine fez o hit com o Anuel que é a música baby, né mano? babycita e tudo mais e daí você vem pegar aqui, mano a música hoje conta com 700 milhões de visualizações, tá ligado? ajudou o 6ix9ine? ajudou o 6ix9ine mas ajudou o Anuel também pra caramba, tá ligado? não é só, tipo, um ajudou o outro e não teve retorno então, tipo assim, achei meio parte do Anuel, assim meio uma parte que meio paia, tá ligado? achei meio que ingratão, assim, dessa parada dele não vou pedir pra vocês não fiquei um pouco chateado com essa gestura do Anuel aí não sei, talvez alguém tenha uma treta aí que a gente não sabe na parada, né mano? mas, tipo assim, fiquei meio pá, tá ligado? o Smokepurpp também anunciou pra gente aí novas paradas, tá ligado? o Smokepurpp lançou a música aí que leva o nome de Repeat que realmente, vamos dizer assim, que tá até sendo bem aceita quase 200 milhões, milhões não 200 mil visualizações aí em menos de 24 horas no YouTube e anunciou pra gente também que vai lançar o seu álbum que leva o nome de Lost Planet, tá ligado? aí pra gente na cena daquele Night Ones enfim, o que que pega, rapaziada? o Smokepurpp é cogitado muito pra lançar o álbum que leva o nome de Dead Star 2.0 muita gente pede ele aí pra soltar esse bagulho logo e ele meio que mudou um pouco a nomenclatura e falou que vai soltar o Lost Planet aí particularmente acho que deu mole que ele devia ter usado essa nomenclatura de Dead Star aí e eu até acho que, tipo assim os números dele não é que tá ruim, tá ligado? mas pra um artista que já foi muito mais estourado que tipo, muito, muito, muito mais estourado mesmo acho que os números dele não tão meio que tão grandes não, tá ligado? ele soltou, por exemplo, há três semanas atrás a música Remember Me, bateu um milhão ah, mas um milhão mas tipo, aqui pra aqui não é tanta coisa, tá ligado? nós estamos nos Estados Unidos onde o pessoal bate cem milhões assim do nada, tá ligado? enfim, vamos ver qual que vai ser desse projeto do Smokepurpp aí realmente é... sei lá eu acho que ele tinha que soltar como Dead Star e agora a gente vai falar um pouco de uma polêmica relacionada ao nome do designer tá ligado? o designer aí que é o dono daquela música que leva o nome de panda, tá ligado? panda, 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 panda soltou essa música aí pra gente há um tempo atrás eu acho que tipo, é a música mais estourada do designer de fato, é uma das mais procuradas conta aí com quase 400 milhões de visualizações no áudio, tá ligado? e no clipe conta com 300 milhões aí então tipo, hitizado no bagulho, tá ligado? e agora ele fez a sua festa de aniversário juntamente com vários influenciadores e coisas do tipo e meio que aconteceu uma polêmica muito grande, tá ligado? tinha o Jake, pô, postou algumas paradas com ele aí falando que, ah rapaz, vai ter o festão de aniversário meu aqui, pá, daquele Night Jones, tá ligado? e várias paradas assim e os dois meio que fizeram essa parada fizeram acontecer, pô um rolezão monstro, tá ligado? vários bagulhos só que teve a ligação pra polícia aí de que basicamente cerca de 8 pessoas ali e vamos fazer uma referência direta as garotas foram encontradas dentro da casa vamos dizer que meio que fora da realidade você entendeu do que eu tô falando, né? é, foi desse jeito que aconteceu as garotas foram encontradas aí em um estado, vamos dizer que bem diferenciado, tá ligado? bem chapadonas aí pra não dizer outra pô, é, chapadão é a palavra e tipo assim não pegou muito bem não, tá ligado? saiu algumas notícias na internet aí relacionando a isso e meio que a fome do design aí já não tá muito boa com essa parada não porque ele foi pego aí com as brigas aí coisa do tipo nos últimos dias mas assim, enfim deu essa treta no aniversário dele mas tipo, aparentemente não deu muita polícia assim não mas ele pegou oito jovens lá dentro do aniversário dele mas rapaziada eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa cena aí do Anuel fazendo isso com o 6ix9ine, tá ligado? tipo, meio que virando as costas pra ele assim não sei se é virando as costas a gente não sabe o que aconteceu e com o tipo mas particularmente na minha opinião achei bem bosta essa atitude dele assim de fazer esse bagulho, tá ligado? ah mano eu não quero falar do 6ix9ine pô velho o cara ajudou a fazer uma música do caramba, tá ligado? tu não quer falar sobre ele pega no meu Billy Johnson, tá ligado? na moral mesmo, tá tirando eu mas comenta aqui embaixo o que vocês acham desse bagulho aí fala aí também sobre Lil Nas X aí soltando esse EP aí antes do álbum de estreia pra gente Kanye West vendendo pra caramba uma jaqueta aí de 47 dólares smoke purple com esse hitzão aí pra gente na verdade não é hit, né? seu novo álbum que leva o nome de Lost Planet 2 e também designer com essa polêmica aí do seu aniversário comenta aqui embaixo mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou você já tá ligado as minhas redes sociais estão aqui embaixo se tu quiser me acompanhar me seguir saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal é só tu me seguir nelas mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, trap e do hip hop se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário você fica ligado em tudo então até o próximo vídeo